Ok, gente. Voltamos aqui para a segunda aula, no caso, para vermos a continuação das explicações em relação à construção do contraponto em espécies. Neste caso, veremos, então, a segunda espécie. Então, vimos já a primeira espécie, as regras gerais, como fazer a construção tanto na voz superior quanto na voz inferior. E, claro, eu abordei ali várias outras regras concernentes à estruturação geral de todos os contrapontos, vai se manter da mesma forma. Agora, a gente vai começar a ver pequenas variações da primeira espécie e assim por diante. Então, vamos resgatar lá o nosso contraponto de primeira espécie que a gente havia feito, para que a gente possa continuar aqui. Então, está aqui, novamente, o nosso contraponto de primeira espécie que a gente havia feito. E aí, claro, o meu contraponto está aqui na voz de cima, está aqui nesse primeiro, e está aqui na voz de baixo, nesse segundo. Eu optei em deixar o contraponto de primeira espécie aqui, para que a gente pudesse entender alguns aspectos relativos à construção da segunda espécie, tá? Em relação à primeira espécie, tá? Então, assim, qual é a diferença principal aqui em relação da primeira para a segunda? A diferença é que o contraponto de segunda espécie é um contraponto de duas notas contra uma, tá? Duas notas contra uma. Então, como a gente sabe, o nosso cantos firmes, ele tem, ela é construída por semibreve, geralmente é dado para você fazer o exercício. Então, você tem o cantos firmes e aí você faz o contraponto em cima do cantos firmes que é dado. E aí, na segunda espécie, você ao invés de colocar uma nota contra uma, ou seja, em semibreve também, fazer o contraponto em semibreve, você vai fazer o contraponto com mínimas, né? Para que tenha duas notas para cada semibreve do cantos firmes, tá? Então, basicamente, seria transformar isso aqui em mínimas, né? Deixa eu ajeitar aqui essa configuração, sair um pouquinho aqui do tamanho, mas não tem problema, a gente faz voltar. Pronto. A coisa tem ficado um pouquinho pequena, mas eu vou aumentar aqui agora. Aí. Pronto. Né? Bom, seria basicamente isso, né? O que foi que eu fiz? Deixei as mesmas notas que estavam antes da primeira espécie, tá? Isso eu fiz transformar em mínima para a gente começar a pensar aqui algumas coisinhas. E aí, por que eu fiz isso? Porque uma das metodologias para você fazer o contraponto à segunda espécie, uma das metodologias é você primeiro fazer um contraponto em primeira espécie e depois transformar esse contraponto em primeira espécie em um contraponto de segunda espécie. Então, essa é uma metodologia de estudo do contraponto de segunda espécie, tá? Claro, você não é obrigado a seguir essa metodologia, né? Porque também você pode começar a fazer o contraponto do zero mesmo, né? Sem problema. Mas essa metodologia, ela tem algumas vantagens, né? Por quê? Porque nessa metodologia você não parte do zero no sentido de você não ver algumas coisas que já estão ali, né? Quando você faz a primeira espécie, que obviamente é a espécie mais simples, né? Quando você faz a primeira espécie, aquilo já serve de base, né? Aquilo já vai nortear mais ou menos alguns aspectos. Quer ver, ó? Vamos para cá para você ver. Por exemplo, aqui, ó, eu não alterei o final, né? Não alterei o final. Então, esse final aqui já é o que já pode demonstrar aí. Alguma coisa já está feita, né? Vamos dizer assim, eu já não preciso nem pensar nele. Ele pode surgir aqui tranquilamente, né? Então, já é uma possibilidade, né? Outra coisa também é que a gente já vê, por exemplo, que já tem um contraponto eminante, né? Então, eu poderia manter esse contraponto eminante aqui, certo? Sem problema, tá? Depois a gente vai ver o que implica manter ou não esse contraponto eminante, né? Já tem aqui mais ou menos uma indicação de início. A gente vai falar sobre isso também. Então, já tem mais ou menos um monte de questões, né? O contorno e tal. Então, tudo já está um pouco resolvido, né? E aí, como é que eu vou fazer para acrescentar mais notas neste meu contraponto? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Que o contraponto de segunda espécie, duas notas contra uma, já admite um tipo de dissonância, tá? Então, não é que você vai ter que colocar só consonância de novo, tá? Então, agora você vai poder fazer uma dissonância. Agora, essa dissonância, qual é, né? Essa dissonância, ela só pode ser usada se e somente se for colocada como nota de passagem. Nota de passagem. E o que é a nota de passagem? Nota de passagem é uma dissonância. Escuta. Nota de passagem é uma dissonância. Tem que ser dissonância. No tempo fraco. No tempo fraco. Tem que estar no tempo fraco, tá? Que é alcançada por grau conjunto. Então, ela se chega a partir de um grau conjunto. E também deixada por grau conjunto, entretanto, na mesma direção. Então, o que é a nota de passagem, né? Vamos imaginar que eu tenha um ré aqui. Opa, eu tiro o microfone. Um ré. E aí, esse ré é consonância, beleza? E deste ré eu vou para um mi. E este mi é dissonância. Então, eu subi. Ré, mi. Para esse mi ser nota de passagem, eu tenho que continuar subindo para o fá. E este fá agora também ser consonância, tá? Consonância. Atenção. Este mi tem que estar em tempo fraco. Então, ré, mi, fá. Ré, mi, fá. É uma nota de passagem por quê? Porque é como se eu quisesse ligar o ré ao fá passando pelo mi. Entendeu? Passando pelo mi. Então, eu quero sair do ré e chegar no fá. E aí, ao invés de eu saltar ré, fá, eu passo pelo mi. Percebeu? Então, o mi fica aí no meio e é uma dissonância. E aí, a gente já começa a perceber o seguinte. A nota de passagem, ela é uma nota que liga o que seria um salto de terça. Beleza? Seria ré, fá. Seria um salto ré, fá. Mas, ao invés de eu saltar ré, fá, eu acrescento o mi no meio aqui. Ré, mi, fá. Obviamente que eu estou fazendo aqui um exemplo ascendente, mas poderia ser descendente também. Por exemplo, dó, lá. Dó, lá. Então, ao invés de eu fazer dó, lá, eu faço dó, si, lá. E o si, a nota de passagem, aí está conectando por grau conjunto o que seria um salto de terça. Lembrando que a nota de passagem tem que estar em tempo fraco. Vamos para cá, aí você vai entender melhor. Por exemplo, eu já vou encontrar aqui para você. Olha aí que legal. Vou encontrar aqui para você. O intervalo de terça. Só o si. Intervalo de terça. Já encontrei aqui para você o intervalo de terça. Esse intervalo de terça, obviamente, lembrando, pode ser conectado por uma nota de passagem. Olha aí que legal. Sol, lá, si. Quer dizer, seria sol, si. Só que ao invés de eu fazer esse salto de terça, eu acrescento aqui um lá e aí eu faço essa passagem. Mas vamos ver se realmente isso é nota de passagem. Por quê? Porque ainda que eu tenha a estrutura da nota de passagem, se sol vai ser nota de passagem se e somente se essa nota for dissonante. Lembra? Dissonante. Então, olhando para cá, dó, sol. Dó, sol é uma quinta. Intervalo de quinta. Dó, sol, intervalo de quinta. Só que se você olhar dó, lá, é sexta. Dó, lá é uma sexta. Aí, ó, bugou. Não, não bugou. Sexta é consonância imperfeita. Então, como esse lá é uma consonância imperfeita, ainda que ele esteja numa estrutura de nota de passagem, ele não é exatamente uma nota de passagem, porque a nota de passagem tem que ser dissonância, né? Então, só seria nota de passagem se eu tivesse esse lá como dissonância. Já que não é, não vai ser uma nota de passagem. Eu não vou chamar de nota de passagem. Mas aí você pode perguntar, ah, pessoal, então quer dizer que por não ser nota de passagem eu não posso usar aqui esse lá? Não, pode sim, claro que pode, né? Por quê? Porque é uma consonância, então. Consonância você pode usar tranquilamente, tá? Então, estou explicando aqui como é que é a estrutura, mas nesse caso esse lá não é uma nota de passagem, tá? Beleza, então olha só. Conseguimos aqui pelo menos preencher já um compasso, tá? Claro, vamos começar do começo, né? Como diz aí alguns. Olha só, como é que começa um contraponto em segunda espécie? Como começa um contraponto em segunda espécie? Bom, contraponto em segunda espécie, você já está vendo, né? Tem que ter a mínima lá, bonitinha, fofinha, maravilhosa. E aí eu posso começar, né? Como está aqui no primeiro tempo, posso começar como está aí, tranquilamente, no primeiro tempo. Entretanto, o que acontece? Se eu começar no primeiro tempo, segue as mesmas regras do contraponto de primeira espécie. Ou seja, esse intervalo aí tem que ser oitava, uníssono ou quinta. Nesse caso, eu deixei uma quinta, né? Então, tem que ser esses intervalos. Agora, tem uma coisa interessante a partir da segunda espécie. Segunda, terceira, né? A partir da segunda. Por quê? Porque você também agora vai poder começar com pausa. É isso mesmo que vocês ouviu. Nesse caso, você pode começar com uma pausa de mínima, que é a figura da melodia. E o contraponto começar, então, no segundo tempo, né? Nesse caso, no terceiro tempo, né? Do compasso. Aqui é 4x4. Na metade do compasso, né? Então, eu poderia ter uma pausa, né? E, obviamente, posso começar aqui na minha quinta, né? A vantagem disso, gente, é muito interessante. Porque é o seguinte, a vantagem de você poder começar com uma pausa é que, já que o primeiro tempo tem uma pausa, né? O segundo tempo, né? Assume a possibilidade de você começar com consonância perfeita ou com consonância imperfeita. Obviamente, você só não pode começar com dissonância, né? Porque se tem uma pausa antes, eu não posso construir uma nota de passagem aí, né? Concorda? Não tem nota de passagem, porque não tem nota antes, tô passando por onde, né? Vindo de onde, enfim. Então, como é o início, eu não tenho dissonância de jeito nenhum, né? Ainda que no tempo fraco, etc e tal, porque não tem como pôr aí uma nota de passagem, tá? E no caso, a segunda espécie só admite a nota de passagem e nada mais, tá? Ok. Mas eu posso começar, por exemplo, com uma quinta que tá aí, ou eu posso começar também com uma sexta, né? Que seria essa nota Fá aí, tá? Por acaso, me apetece mais essa nota Fá, eu acho mais interessante começar, por exemplo, com uma consonância imperfeita, já que, no geral, quando começa no tempo forte, começa com uma consonância perfeita. Nada impede também começar com uma consonância perfeita. Mas eu, né, particularmente, prefiro consonâncias imperfeitas no início, aí, neste caso, uma sexta, tá legal, tá de boa, tá de boinha, tá beleza. Bom, beleza. Então, ó, fui aí pra esse intervalo, né? E, claro, que eu posso construir aqui o meu contraponto de diversas formas, né? Aqui, como eu tenho muito grau conjunto, eu não tenho como colocar as minhas notas de passagem, né? Eu não tenho como ligar um grau conjunto, o grau conjunto já tá ligado, né? Assim, já tá pertinho, não tem nada ali no meio. Também não posso usar cromatismo, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a alterar um pouquinho a estrutura desse contraponto pra poder mostrar pra vocês o que é que seriam as notas de passagem, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar mudar aqui alguma coisa, né? Aqui eu tenho uma décima, né? Olha, uma décima aqui, beleza. Aqui eu tenho uma oitava, né? Então, eu já poderia tentar mudar aqui essa oitava, por exemplo, deixar aqui uma sexta, né? E aí, ao invés disso aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Fazendo com que eu tivesse esse pequeno salto aqui de décima pra oitava, pra depois chegar na sexta, né? Beleza. Sexta, né? Poderia descer aqui pra uma quinta, também ficaria legal. Sem problema. Não, então, tivemos intervalos de quinta, né? Tem uma oitava, depois uma quinta, não tivemos intervalos de quinta ainda. Esse lá pra este Fá seria uma sexta, mas pra mudar um pouquinho eu vou, opa, eu vou botar pro Dó, pro Dó, né? Olha aí. E agora eu coloco uma possibilidade aqui, ó. Tá vendo agora? Do Dó pro Mi, já criei uma possibilidade agora. Tá vendo? Dó pro Mi, intervalo de terça, né? Dó pro Mi, intervalo de terça. Lá pra Dó é uma consonância imperfeita. Terça, né? Terça também aqui, certo? É terça. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho intervalo harmônico de terça, né? Se eu colocar esse Ré aqui, ó. Intervalo harmônico de quarta, né? Intervalo harmônico de quarta. E o intervalo harmônico de quarta é considerado o quê? Dissonante. Exatamente. É uma dissonância. Então, este Ré é uma dissonância, tá? E por ser dissonância, é... Neste caso, segundo a espécie, tem que ser por nota de passagem, tá? E, obviamente, a nota de passagem tem que estar no tempo fraco. E é esse caso, né? Dó pra Mi, né? Ligando o Dó pra Mi, passando pelo Ré. Né? Dó, Ré, Mi. Então, este Ré aí, nota de passagem, porque a dissonância, I está no tempo fraco e liga o Dó ao Mi, tá? Então, nota de passagem. Primeira nota de passagem aí, nós, né? Belezinha, belezura. Chegou aqui no Mi, tranquilex, né? Fiz aqui uma cesta, né? Fiz uma cesta. Mas, claro que eu tenho aqui esse Ré, né? E aí, vamos ver aqui esse Ré aqui pro Fá, uma terça. Tá bom, não tá ruim, né? Então, pra alcançar isso aqui, eu posso fazer essa oitava aqui, né? Porque essa oitava vai produzir aqui um movimento contrário, né? Aqui são saltos de terça, saltos de terça não tem problema, né? Então, movimento contrário aqui, ó, pra esse salto, né? Saltou, movimento contrário, legal, alcançou essa terça. Ficou interessante, né? E aí, obviamente, tem uma coisa que eu preciso sempre olhar quando eu tô colocando consonâncias perfeitas, né? Sempre, sempre tem uma regra aqui que é assim, ó. Sol pra sol oitava. Beleza. Tá em qual tempo do compasso? Segunda parte do compasso. Então, ó, segunda parte do compasso. Eu não poderia ter oitava nem aqui no início, né? Senão seria oitava paralela, tá? E nem nesse segundo tempo aqui, ou até naquele segundo tempo lá atrás, certo? Por quê? Porque isso é chamado de oitava consecutiva, né? Consecutiva por quê? Porque ocorre no mesmo tempo de dois compassos seguidos, né? Ou até mais próximo do que o tempo. Por exemplo, aqui nesse caso, basta saber isso. Mas quando eu chegar pra terceira espécie, vocês vão entender melhor. Essa é a questão. Neste caso, como eu tenho aqui uma quarta no intervalo anterior, né? Com a minha nota de passagem aqui, né? Lato ré, uma quarta. Então, não é oitava. Perfeito. Aqui eu tenho oitava, beleza? Nesse tempo. Então, onde eu não posso ter oitava? Aqui. Aqui eu não posso. Eu não posso fazer oitava, né? Mas, obviamente, que eu percebo que é bem difícil eu fazer essa oitava. Porque pra eu fazer essa oitava aqui, eu teria que saltar desse fá pra aquele ré lá em cima, né? Tá entendendo? Então, eu não preciso me preocupar muito. Não sei que eu faça um salto como esse, né? Que eu estaria errando o caso. Mas, sem isso, tá tranquilo. Tá? Beleza. Bom, indo aqui pra próximo, próximo compasso, né? Eu tenho dó sol, né? Dó sol. Neste caso, dó sol é uma quinta. Então, eu sei, né? Porque aqui é uma quinta, né? Então, no primeiro tempo, logo aqui. Então, né? Eu sei que eu não posso, de jeito nenhum, preencher esse compasso aqui com a nota lá. Né? Por quê? Se eu preencher com a nota lá, o que vai acontecer? Ré lá, quinta. Né? Quinta. Ré lá, quinta. E no próximo tempo, já, outra quinta. Então, o que é que chama-se? Quinta paralela. Não rola. Né? Então, eu não posso preencher desta forma. Tendo que preencher de outra maneira. Primeira, né? De outra maneira. Bom, eu posso, né? Pensar aqui, né? Já que ele desceu aqui, claro, que eu posso pensar em fazer um salto, né? Por exemplo, para a sexta, né? Fazer um salto para a sexta aqui. Sexta harmônica, né, gente? Salto de quarta. Salto de quarta, né? Para o intervalo de sexta harmônica aqui. Certo? Beleza? E por quê? Porque como eu desci aqui, ó. Eu já preparei um saltozinho, né? Desse grau conjunto. Preparei o salto, né? Neste caso, o salto foi de quarta porque eu preciso de uma nota que harmonize com esse ré, né? E por ser de quarta, eu também não tenho a obrigatoriedade de compensar o salto, já que eu já preparei, né? E por isso, eu posso saltar do ré para sol sem problema. Não vai ter problema aqui, né? Então, terça, sexta, né? Aqui é o terço, né? Sexta. E aí, agora a quinta, né? Tranquilex. Tranquilex. E aí, novamente, né? Por ser um intervalo consonante perfeito, eu não posso ter quinta aqui no primeiro tempo, né? E também não poderia ter lá no primeiro tempo. E não tem, né? Porque atrás eu não tenho. Mas na frente, eu também não poderia ter e realmente não tenho. Tem uma oitava, não é quinta. Então, pode, né? Já que não é o mesmo intervalo, pode, tá? Então, pronto. Cheguei aqui na oitava. Se e se. Se e se. Certo? Posso, então, fazer meu ponto combinante aqui no ré, né? Neste caso, seria a minha... Assim, o meu pensamento inicial, né? Por quê? Porque eu tenho uma oitava ali, posso ir até a décima. Então, eu poderia ir até aquele ré para poder descer depois para o dó, né? Esse seria, né? Um pensamento inicial. Entretanto... Entretanto... O que acontece? Não dá para eu fazer isso, né? E por que que não dá? Por que que não dá? Por que a minha melodia continua tendo aquela regra que você já aprendeu? O âmbito, né? Do meu... Da minha melodia não pode ser mais do que uma oitava. Tem que ser, no máximo, uma oitava. No máximo, uma oitava. E aí, eu vejo que eu já tenho uma oitava desse dó até esse dó, né? Então, desse dó aqui até esse dó aqui, eu já tenho uma oitava, velho. Ó, dó grave, dó agudo. Então, se eu botar esse ré, o que vai acontecer? Né? Nuna. E aí, vai sair do âmbito da melodia, né? Então, eu tenho que resolver isso aqui. E vou resolver dessa forma. Ó, outra terça descendente. Neste caso, para um intervalo harmônico de sexta. Si, sol. Né? Si, sol. Beleza? Terça. E essa terça aqui, né? Não preciso preparar nem compensar, não fazer nada. Né? E aí, eu salto, ó. Uma quarta. Saltei, quarta. Beleza. Saltei, né? Saltei. E aí, essa quarta, sim, eu preciso fazer alguma coisa com oitava. Com ela, né? Fazer alguma coisa com ela. Só que aí, obviamente, que aí vem aquele molejo, né? Que você pode utilizar também, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá no início, né? Eu tirei o mi aqui, né? Do primeiro tempo e coloquei o mi aqui para o segundo tempo, né? Depois eu troquei para o fá. Mas, poderia ter começado nesse mi aqui. Estava no primeiro, eu joguei para o segundo, né? E aí, vem essa possibilidade de molejo. Ou seja, ao invés de eu realizar esse salto aqui, ó. De quarta. Já que eu tenho que ir para esse dó. Eu pego e coloco esse dó aqui, ó. No segundo tempo. Tiro ele do primeiro tempo e coloco no segundo tempo. Né? Coloco no segundo tempo. Aí você pode dizer, pá, mas não mudou nada? É. Aparentemente não mudou nada, né? Mas, ao mesmo tempo, mudou um monte de coisa. Por quê? Porque agora eu tenho aqui um tempo no meio que eu posso tentar alcançar aquele dó lá na frente. Né? Posso tentar alcançar aquele dó lá na frente. Claro que você viria, lógico, né? Automaticamente para essa nota lá. Automaticamente para essa nota lá. Né? Por quê? Porque, claro, né? Eu tenho a consonância perfeita aqui. Depois eu tenho uma terça daqui para cá. Tá tranquilo. Né? Ó. Daqui para cá tem uma terça também. Tá tranquilo. E aí eu penso assim. Bom, beleza. Então, assim, eu tenho um sol aqui subindo para o lado e depois indo para dó. Tá bem, né? Dá para ser, né? Aqui uma sexta, né? Dá para ser. Só que não. Por que só que não? Porque eu tenho oitava aqui no primeiro tempo. Né? E teria uma oitava aqui também, gente. Ó. No primeiro tempo. Olha aí. Lembra? Né? O que é chamado isso aí? A oitava paralela? Não. Não é chamada oitava paralela. Porque agora eu tenho um tempo no meio aí, né? Eu não tenho oitava e depois oitava logo em seguida. Tá? Eu não tenho oitava paralela. Eu tenho o que a gente chama de oitava consecutiva. Oitava consecutiva. É exatamente isso, né? E aí oitava consecutiva também não é legal. Né? Também não é legal. Nem no tempo forte, que é esse caso aí. Nem no tempo fraco. Tempo fraco, tempo fraco. Tá? Então, eu não poderia usar este meu Fá. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu posso ainda resolver esse problema. Tá? Posso resolver esse problema. Que simples. Só jogar com o que a gente tem como material. Por exemplo, eu poderia descer para esse Fá. Poderia descer para esse Fá. Deixa eu ver. Até para o Mi. Não. Mi não dá. Então, eu ia até dar assim. Desce, né? Eu poderia até descer para esse Mi aqui. É, né? Tem um salto de terça. Salto de terça aqui. Salto de terça aqui, né? Lembra? Dois saltos de terça seguida, né? E aí eu tenho o La Mi, né? Que é a quinta. Né? Uma quinta. Tá tranquilo. Né? E aí eu saltaria desse Mi para esse Dó. Né? Desce Mi para esse Dó. É um salto relativamente grande, né? Sexta. Então, já não daria certo. Porque eu teria que ter preparado aqui com o grau conjunto. Não preparei com o grau conjunto. E resolvi para o grau conjunto. Mas, como não foi preparado, né? Teria esse ponto aqui que enfraqueceria esse negócio. Mas aí você diz assim. Ah, mas isso aqui é uma quinta, né? É, é uma quinta. Então, por que não põe lá no Fa? Né? No Fa? Porque aí agora eu tenho uma sexta, né? Tem uma sexta, não tem problema. Né? E aí agora eu tenho o grau conjunto aqui, ó. Preparando o salto. Né? De quinta. Então, não daria certo? O que você acha? É, sim e não, né? Daria certo que olhando assim, né? Tá seguindo várias regras, né? O Fa e a sexta tá tranquilo. Tá descendo o Sol pro Fa grau conjunto. Tá preparando o salto. Está. Saltou. Beleza. Esse Dó agora desceu pra o Si, né? Então, compensou o salto. Então, em termos melódicos aí, em relação a esses aspectos, tá correto. Entretanto, o que que nós temos? Nós temos o problema de que isso aqui é um Fa sustenido, né? Um Fa sustenido saltando para um Dó natural, né? Fa sustenido saltando para um Dó natural, o que que eu tenho? Quinta de minuta, né? Quinta de minuta. Então, não dá. Não dá pra eu fazer este Dó aí, tá certo, gente? Não dá pra eu fazer esse Dó. Obviamente que eu teria que ir atrás de outras opções, outras possibilidades, né? Já que eu cheguei aqui no meu gargalo, né? E há, há sim, outras opções, né? Opções viáveis, opções tranquilas, né? Por exemplo, já que eu não consigo fazer meu ponto culminante aqui, talvez eu devesse mesmo deixar pra lá, né? Jogar aqui e criar o ponto culminante num outro lugar. Neste caso, eu vou sugerir que esse ponto culminante... Deixa eu ver onde é que eu tava olhando aqui... Fosse talvez aqui, certo? Uma oitava aqui, ó. Uma oitava... Não, não dá, porque é oitava paralelo. Beleza. Vamos tentar botar esse negócio... Pra funcionar em outro lugar. Tem que ser o Dó, né? Então, o Dó só se harmoniza aqui com este Dó, né? Só se harmoniza com este Dó, só se harmoniza com esse Lá, né? Então, talvez, né? Já que eu preparei aqui, então eu pudesse subir aqui... Desde que eu mudasse aquela outra nota que vem depois, né? Eu já posso deixar ele aí, porque eu tenho um intervalo de salto de quarta aqui, mas... Foi preparado, né? Saltou quarta, beleza? Então, posso subir aqui, ok? Só que eu tenho que resolver esta outra nota aqui, porque eu tenho outra oitava aqui, ó. Então, tem uma oitava aqui e tem uma oitava aqui. Então, eu tenho que resolver esta oitava, né? E posso resolver deixando o Sol aqui e o Mi ali, certo? Deixa eu ver se é Mi mesmo, né? Acho que não. Fá. Tem que ser Fá. Talvez o Mi aqui, né? Deixa eu ver. Não, oitava, é quinta paralela. Vamos ver, né? É. É, eu acho que isso já resolveria. Vamos ver aqui. Sexta. Né? Aqui também uma sexta. Tranquilo, né? Aqui uma oitava. Certo? É, aqui uma terça. É, eu acho que aí resolveu, né? Não ficou muito lá essas coisas todas, porque talvez o ideal, o seu ter isto aqui, nem tanto, porque aí você tem vários saltos de tês. Ou talvez eu mudasse isso aqui para cá. Vou dar uma consonância. Vou dar uma consonância complicada. É, eu acho que agora deu, né? É, eu acho que agora deu, né? Eu tenho aqui um salto de sexta, mas compensado nesse espaço tenido. Sexta, seria uma quinta aí, né? Se fala, essa, sexta, né? E aí, a resolução desse negócio, tá? Beleza, então, conseguimos aí fazer a segunda espécie, né? Obviamente que eu mudei várias coisas justamente para tentar adequar o máximo possível e colocar os exemplos, né? Que eu havia falado para vocês, tá? Neste de baixo, a gente tenta fazer um pouco mais rápido, né? Porque lá, seria todas as regras aqui. A gente não precisa necessariamente colocar todas as regras possíveis. Eu vou novamente transformar isso aqui tudo em mínima, né? Eu gosto de começar em pausa, né? Então, já começo aqui em pausa. Como eu comecei em pausa, eu posso começar com uma consonância imperfeita, né? Consonância imperfeita. E, neste caso, eu poderia começar, por exemplo, com o próprio sol, né? Mas aí eu teria que mudar aquele outro sol que está ali, né? Eu poderia começar com o sol, mas eu teria que mudar esse sol aqui para outra nota, né? Vamos mudar um si aqui, ó. Si fica legal. O si fica legal. Eu posso pôr o sol de novo aqui, né? Sem problema. Terça, como eu falei, né? Você pode brincar com as terças, né? Então, aqui, por exemplo, né? Uma boa chance para fazer um salto preparatório para aquele outro si ali. Então, eu posso saltar aqui de forma diferente. Vamos brincar um pouquinho aqui, né? Obviamente que não, não dá porque o fácil tem ido, né? Aquela história do fácil tem ido, eu tinha pensado em botar o dó aqui em cima, mas não dá porque o fácil tem ido para o dó, né? Uma dissonância é uma dissonância de quinta aumentada ou quinta diminuta, né? Mas posso passar por essa oitava aqui, né? Posso passar por essa oitava aqui para chegar até o si. E aí, o que que facilita aqui nós termos a segunda espécie? É que agora eu tenho um pouco mais de nota, né? Então, ter um pouco mais de nota pode facilitar, porque agora eu posso pensar no âmbito mais interessante. Embora não fosse possível eu tirar esse ponto combinante, teria que ser em ré mesmo. Por quê? Porque eu tenho a nota mais grave, ré, então a nota mais aguda só pode ser ré, no máximo. Mas eu posso deslocar de tempo, né? Isso é uma coisa comum, possível, né? Possível. Aqui, ó, posso pôr o dó. É a sexta, quinta, terça, né? Veja, eu tenho uma quinta aqui, né? Então, nunca poderia, então, saltar dessa terça aqui, por exemplo, para o si aqui. Por quê? Porque agora eu perigo para a quinta, né? Se faço tem milho, outra quinta. E aí, ó, esta quinta daqui, né, ó, segundo tempo, para essa outra quinta aqui, quinta consecutiva. Então, eu não posso fazer isso aqui. É uma quinta, né? Mas, é, eu posso, né, aqui, ó, tem um peça, eu posso fazer esse dó. Por quê? Porque esse dó agora é quarta, né? Quarta dó, Fá sustenido ali, né? Quarta aumentada, que é dissonante. Ah, pessoal, mas quarta aumentada, o trito, não sei o quê. Não está no tempo fraco? Não está como nota de passagem? Então, está de boinha, né? Está de boinha, beleza? Quarta como nota de passagem. Seja quarta aumentada ou quarta ajuste, quarta como nota de passagem. Aí, eu fui aqui para a oitava, né? Oitava, beleza? Posso soltar aqui para o Ré, né? Fazer uma sexta aí, para descer para o Dó, né? Ficar uma coisa legalzinha. Duas sextas aí, né? Tranquilo. Neste caso, né? Uma sexta, né? Neste caso, olha aí. Já posso conectar aqui. Opa! Outra sétima, né? Uma sétima, esse C lá, né? Mas está no tempo fraco. Nota de passagem. Vai para o Lá. Tudo direitinho. Funcionando, né? Funcionando. Certo? E agora? Aqui eu tenho uma sexta, né? Lá, Fá. Tenho uma sexta lá, Fá. Deixa eu ver como é melhor aqui. Eu poderia já quebrar um pouquinho aqui essa sequência, né? Indo aqui, por exemplo, para cá. Tá? Porque aí eu tenho oitava aqui descendo para uma décima. Mi sol. Uma décima. Tá? E aí eu ter o sol. Isso. Por que sol? Né? Porque... Não, não dá. O sol não dá porque eu teria duas oitavas. E aí eu vou ter oitava consecutiva, né? Olha aqui, ó. Fá, Fá. Oitava. E aqui sol. Sol. Oitava também. Então, oitava consecutiva não rola, né? Oitava consecutiva não rola. Bom, deixa eu ver. Esse mi eu não posso descer mais, né? Porque é uma décima. Não posso descer mais, né? Então, já não poderia fazer esse mi, né? Não poderia fazer porque foi impossibilitado de fazer certas transições aí. Então, aqui, se eu saltar essa quarta, aí obviamente que eu sou obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui, porque eu tenho que fazer, né? A compensação do saldo de 4, eu tenho que passar por esse lá, é uma dissonância. E, obviamente, que não vai rolar porque eu teria que pôr uma nota de passagem depois de sol aí, mas esse sol não harmoniza com o que ele fala ali de cima, tá? Então, voltando pra cá, tirando isso aqui. É mais ou menos isso, né? Você vai começando a perceber que uma outra nota começa, né? A exigir que você pense um pouquinho mais, o que é normal, obviamente, né? Por exemplo, aqui, talvez esse fá, se eu mudar esse fá, as coisas melhorem, né? Então, por exemplo, eu tenho esse lá com aquele fá. Beleza? Vou tirar a oitava aqui. Vou colocar a quinta, né? Uma quinta, certo? Deixa eu ver se pode. É, pode, né? Até então, pode. Quinta aí. Beleza? E aí, eu posso agora soltar pra esse sol aqui. Aí sim, oitava, né? Oitava. E botar esse mi aqui. E agora, beleza. Porque eu tenho uma oitava aqui. Tenho uma décima aqui. Depois eu tenho sexta. Não, décima também. Então, duas décimas paralelas, tranquilo. E aí, é oitavo, né? Antes, né? Eu tenho uma quinta, se fá sustenido, né? E tenho uma sexta lá, fá sustenido. Beleza? Melodicamente, tem um grau conjunto aqui. Depois, dois saltos de terça descendente, ó. Dois saltos de terça descendente pra chegar aqui nesta nota e resolver naquela lá. Tá certo, gente? Então, isso aqui é a segunda espécie que vai mudar justamente essas possibilidades rítmicas, né? De você pensar agora no primeiro tempo e no segundo tempo. A questão da nota é uma nota, no caso, de passagem, né? Que é uma dissonância. Então, agora eu posso utilizar as dissonâncias, né? Posso utilizar as dissonâncias desde que, por nota de passagem, então, alcançada pelo conjunto, deixada pelo conjunto, na mesma direção, em tempo fraco. Em tempo fraco, ou seja, segunda metade do compasso. Também muda que eu posso começar com pausa, né? Agora eu posso começar com pausa e, optando em começar com pausa, a minha primeira nota, que seria no tempo fraco, pode ser uma consonância imperfeita também. Nunca dissonância. Nunca dissonância. Mas pode qualquer consonância, agora, perfeita ou imperfeita. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Espero que o vídeo possa ajudar você a entender a segunda espécie, tá? E praticar também o nosso contraponto, tá bom, gente? Então, valeu. Até mais.